Sônia Samba para o site Of Brazil S.O.B. Television. Hoje, nosso programa falará sobre health and fitness, ou seja, saúde e exercício. E para isso, nós temos uma profissional super especial e muito competente. O nome dela é Luciana B. E nós estamos no estúdio dela em Brasília, Brasil. Luciana, como está? Eu estou muito bem, obrigada. Luciana, você poderia falar um pouquinho para nossos ouvintes do site Of Brazil S.O.B. Television sobre um pouco da sua carreira profissional? Bom, como já foi falado, meu nome é Luciana B. Eu sou educadora física, sou formada pela Universidade Católica de Brasília e sou especialista em ginástica de academia pela Universidade Goiás, né? Católica de Goiás. E trabalho também com dança. Faço dança desde os meus seis anos de idade e nunca mais parei. E por causa disso, eu também sou coreógrafa. Então, eu já fiz muitos anos de coreografias em academia. E hoje eu também estou trabalhando para 15 anos, casamentos, enfim. Eu trouxe a dança para outros meios, né? Trouxe a dança para as pessoas que nunca dançaram na vida. Mas, Luciana, como é que é a sua visão profissional dentro do exercício e da saúde? Você acha que toda atividade física, ela é voltada para a saúde? Olha, às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito do ponto que o aluno ou praticante queira, né? Algumas pessoas praticam atividade física para a saúde e outras pessoas praticam atividade física para alto nível, né? Alto rendimento. E o seu trabalho, você trabalha somente com exercício voltado para a saúde? Ou você trabalha também com esporte ou com exercício, com rendimento? A questão até mesmo do fisiculturismo, até essa questão do modismo? Somente as mulheres que querem seguir um certo padrão de corpo, por exemplo? Qual o nível, como é que é o perfil da sua clientela? Olha, eu trabalho também numa academia grande aqui em Brasília. Lá as pessoas também visam muito isso, alta performance. Mas o meu estúdio, especificamente, não. Eu trabalho muito a saúde. Tenho clientela aqui de todos os tipos, né? Eu tenho adolescente que quer emagrecer. Eu tenho mulheres bem bonitas, assim, que querem ficar com o corpo mais definido. E tenho outros casais, pessoas mais velhas que querem realmente saúde. Então, cada pessoa trabalha de uma forma. Mas, independente do objetivo de cada um, eu viso sempre a saúde. Porque eu não ultrapasso limites. Eles querem, ah, mas eu quero ficar mais forte. Mas se eu analisar e ver que não precisa disso, eu tento convencer. Por quê? Porque nós somos educadores físicos. Porque nós temos essa capacidade de convencê-los disso. Se a pessoa quer tomar alguma coisa, se ela quer passar do limite, eu não deixo. Pelo menos os meus alunos aqui, não. E eles, por exemplo, e algum deles já deixou de fazer exercício com você por causa disso? Ah, porque eu quero ter hipertrofia a mais. Ou você consegue chegar a um nível, até mesmo, de definição muscular para hipertrofia? E mantendo a saúde do seu aluno? Na realidade, eu já tive uma aluna que não necessariamente queria hipertrofia. Muito pelo menos, ela queria emagrecer demais. Então, eu falei, olha, eu não posso te ajudar nisso. Porque na minha concepção já está passando do seu limite. Então, ela infelizmente saiu do estúdio. Mas eu sempre consigo convencer as pessoas de que a saúde, em primeiro lugar, e a estética como consequência. Então, eu sempre consigo fazer isso. Por exemplo, a sua especialização é em ginástica de academia. Quando você fez o seu curso, qual que era a prioridade do curso de ginástica em academia? Era visando o exercício como saúde ou exercício como rendimento? Exercício como saúde. Tanto que eu não me especializei em alto rendimento. Eu viso muito a saúde. Então, quando o aluno chega para mim e fala, olha, eu quero fazer um treinamento de alta performance. Eu encaminho para um profissional específico para a área de alta performance. Porque eu gosto muito de definição muscular. Eu vejo muito o biotipo da pessoa. Então, a pessoa chega aqui querendo ficar muito forte. Eu vejo que ela não tem padrão para isso. Aí, eu encaminho para outra pessoa. E daí é que começa a deixar o exercício, começa a deixar de ser saúde, a partir do momento que a pessoa deixa de fazer o exercício, visando a sua saúde e visando somente o seu bem-estar físico. A questão mesmo do padrão corporal, do padrão da mídia. Vocês, como vocês sabem, a mídia acaba impondo o padrão de corpo. E qual o padrão de corpo que você trabalha dentro da saúde? Como é que seria esse padrão aqui no seu estúdio? Então, é difícil falar sobre padrões porque cada pessoa tem seu biotipo. Não tem como eu falar que uma pessoa bem magrinha quer ficar gostosa. Porque não tem jeito. Assim, pelo menos em meios normais. Tem os anabolizantes, tem outras coisas que a gente pode transformar. Essa pessoa magrinha é uma pessoa muito forte. Não é o meu caso. Eu não gosto de fazer isso. Então, se a pessoa quer ficar além do que o biotipo permite, eu já faço. Eu não faço isso. Pois é, você falou uma palavra interessante. Gostosona. Então, como é que é esse padrão de corpo brasileiro que julga ser a gostosona? Você poderia descrever para a gente aqui no site Off Brasil, PSB Televisão, principalmente que eu estou aqui no Brasil, em Brasília. E eu gostaria de definir agora na atualidade, em setembro de 2009, como é que seria esse padrão de gostosona brasileira? Bom, esse padrão de gostosona brasileira é o seguinte. É cintura bem fina, com percentual de gordura bem baixo na parte abdominal. E o glúteo mais avantajado, uma coxa mais avantajada. Então, a partir daí que as mulheres se sentem mais gostosona, né? Tem braços fortes e tal, mas praticamente a cintura muito fina e glúteo e coxa mais... E a questão do braço, você acha que o padrão brasileiro gostosona, ela tem a definição muscular no braço também? Tem, tem a definição. Tanto que as meninas que procuram esse padrão de gostosona, elas não gostam muito de malhar braços. Elas gostam mais de colocar a perna. Só que fica simétrico, né? Porque elas ficam muito fortes na perna e ficam com o braço muito fino. Então, a gente tenta colocar um parâmetro, assim, um pouquinho mais definição no braço e uma hipertrofia mais avantajada. Mas aí que tá, porque o seu exercício é voltado pra saúde. Então, mesmo aquelas pessoas que querem seguir o padrão brasileiro do julgador, que das mulheres, das gostosonas, dos homens, dos malhadores, a professora Lucena Bin, ela consegue, além de chegar perto até mesmo do padrão brasileiro de beleza, segunda mídia, trabalha também com a saúde. Então, o site of Brazil, essa Bin Television, irá agora dar uma olhadinha como que a professora Luciana Bin monta a sua série e como é que ela faz isso. Mas antes de ela mostrar na prática, como é que seria o seu treinamento, Luciana? Como é que você começa o seu treinamento? Bom, primeiramente eu faço o pré-aquecimento, né? E logo em seguida eu faço o alunamento, bem rapidinho, só pra gente mobilizar... Quantos minutos, em média? Ah, mais ou menos uns 5 minutos do alunamento, né? E depois eu passo pra parte funcional, né? Que eu acredito muito nos exercícios de flexão de braço, equilíbrio, força e aí eu divido, né? Eu faço um pouquinho de funcional e um pouquinho de musculação junto com os dois. E esse exercício funcional, você tem os instrumentos, ela tem os instrumentoszinhos mágicos. Quais são esses instrumentos que ela vai mostrar pra gente já já? Olha, eu trabalho com slide, né? Que trabalha toda a parte funcional do quadril, do tronco, braço, ele ajuda bastante. Eu tenho bolas, eu tenho meia bola chamada bozu, né? E trabalho também com rodinhas, com enfim, elásticos. E depois você vai para os exercícios aeróbicos, né? Que você trabalha... Primeiro eu faço o aquecimento no aeróbico, depois eu faço o alunamento, depois eu vou pro funcional e depois do funcional eu vou pra musculação. Então vamos lá?